MÚSICA Cara, bicho de estimação. Eu sempre tive muito bicho de estimação. Cachorro, gato, peixe, hamster. Só não tive passarinho, mas tive muito gato. Tinha um gato que quando eu sentava no sofá e fazia carinho nele, se eu saia e sentava no outro, ele vinha muito carinho. E era um gato. E vocês sabem como gatos são? Gato não tá nem aí pra nada. Gato quer ficar fora de casa, não quer ficar preso. Gato é selvagem. Gato não é de estimação. Não é bicho de estimação. Quando eu comecei a morar sozinho, eu comecei a morar sozinho entre aspas. Comecei a morar com o meu irmão. A gente tinha duas gatas. Castralhas. Lógico. Mas a gente deixava sair da rua. Numa boa. Elas faziam as necessidades lá fora. Voltavam pra comer. Mas eu não tinha tempo. Então eu não fazia carinho nelas. Eu não gostava. Achava do gênero. Porque eu não dava amor nelas. Nem meu irmão. Quem fazia carinho era ele. A gente só dava comida. E um lar. Quando chovia. Porque elas ficavam mais fora de casa do que dentro. E uma vez. Meu irmão. Se mudou. E eu fiquei em casa. Cuidando das gatas. E uma das gatas. Tava na rua. A vizinha achou. As crianças dela queriam. E eu até sei o nome. É Pérola. Eu nem dava nome das gatas. Mas chamaram de Pérola. E só pegaram. E só pegaram. A Branca. É. A Branca. A Rajadinha ficou pra mim. E a Rajadinha era a mais carinhosa de todas. Muito preconceito. Mas. A Rajadinha. Era a mais carinhosa. Ela queria carinho no peito puro. E ia pra caramba. E ela tinha muito medo. Então ela que menos saia na rua. Eu não tinha tempo de dar carinho. Eu só dava comida. E o ar. Que é o mais importante. Pra um gato. Só que ela detestava que eu fazia carinho nela. Detestava. E um dia. Ela me trouxe. Ela me trouxe. O coração. De um passarinho. Você não tá entendendo. Ela trouxe o passarinho dele. Eu acho. E o passarinho. Todo mundo tem gato. Sabe. Gato caça. Pra dar de presente pro dono. Mas essa não. Essa não. Essa não. Essa não. Essa tava com ódio. Tá dentro do coração. Vou ligar. Eu sentia. Eu. Olhava pra ela. Ela falava. Você não vai me dar carinha? Você não vai me dar carinha? Eu ficava com medo dela. Ela trouxe esse passarinho. Não como presente. Ela despenou tudo. E só deixou. A pena. E o coração. Ela tava fazendo um ritual pra mim. Eu tenho certeza. Ela tava fazendo um ritual pra mim. Ela tava querendo o meu mal. Eu tenho certeza disso. Eu comecei a dormir. Começaram a acontecer as coisas na casa. O armário. Do banheiro. Caiu. Enquanto eu dormi. Eu acordei. Tão assustado. O que foi isso? Eu acordei muito assustado. Eu tava num sonho tranquilo. Eu gosto de dormir. Eu gosto de sonhar. Essa gata fez bruxaria pra mim. Tive que pegar aquele coração e jogar fora. Aquelas penas e jogar fora. E eu não achei o maldito passarinho. Podia ser presente. Podia. Mas aí eu comecei a olhar minha gata. E ela querendo um carinho. E me ama o tempo inteiro. Eu falei. Eu vou te dar um banho. Eu vou te dar carinho. Pra que ouvir a ferro? Começou a mear pra caramba. Você me odeia. Você me odeia. Você não me dá carinho. Por isso eu fiz essa bruxaria pra você. Eu falei. Eu falei. Mas se você não tivesse feito a bruxaria eu faria carinho em você. Eu não vou fazer carinho em você. Eu não vou fazer carinho em você. Aí ela. Ela saiu. Nunca mais voltou. Provavelmente. Alguma pessoa. Não racista. Pegou pra cuidar de verdade. E dar carinho pra ela. Ela tem uma vida melhor agora. Tenho certeza. Bem ruim de mim. Ficou com medo até hoje. Por o cheiro que ela fez pra mim. Vai saber se ela tá fazendo não. Bom. É isso. Tenham uma. Excelente noite. Aproveito. E... Toma cuidado com os gatos. Eles são seres livres. Mas... Eles querem carinho. As pessoas trabalam em você. Esse homem também fica em sonho e de todo o mundo. Ele dizia mais, assim,ai a minha galera. Ele dizia mais um outro. Ele dizia mais até hoje. Essa música é muito boa, né? Pô, eu tô mostrando essa música nova do Pontian Shards. Essa banda é muito boa mesmo. Sim, uma banda é boa. Sim. Sabe, eu acho maior o fato de a música mexer com você como se ela potencializasse a sua emoção, sabe? E é meio o que fazem com a trilha sonora de um filme, né? Ela potencializa a emoção do personagem pra trazer isso pra você também. Tipo, a trilha sonora serve pra gente sentir a mesma emoção que o personagem tá sentindo num momento. Exemplo é a música tensa num filme de terror ou uma música romântica num filme de romance. Que te traz essa emoção ou aquela trilha pesadona pra ação que transporta a gente pra aquele universo. Potencializando a emoção do personagem que tá sentindo pra gente sentir essa emoção também. Tipo isso. Tem razão. Nunca tinha parado pra pensar nisso. Nunca tinha parado pra pensar nisso. Nunca tinha parado pra pensar nisso. Sabe, os dias mais voltados. Eu acho. É cheaus ainda há mais luz. É a música que é in uniformly minha região a sensibilidade. É pessoa pronta pra gente sentir toda a área em todos os lugares. São ratinais. Euаци, vocês. Portada a gente também.